A gente tem que ter sempre o pensamento de cuidar global. É o que a gente, de alguma maneira, hoje chama isto medicina integrativa. Chama isto, mas na verdade é uma medicina com um olhar um pouco mais geral e não aquele olhar de ter um problema do medicamento. É, estou comendo de maneira errada. Qual vai ser teu problema? Teu problema vai vir e vai ter diabetes, hipertensão, infarto. Baixa qualidade do espermatozoide, sobrepeso e abortamento. O semen com o DNA fragmentado por esses processos inflamatórios por comer errado ou consumir tóxicos. Tudo isto é um olhar que a gente tem que ver geral, igual na parte psicológica. Hoje, para a gente se desempenhar melhor na tua vida geral, temos também que cuidar. E a gente não tem esses cuidados, não tem esse treinamento psicológico quando você está na escola, para lidar com ansiedade, lidar com estresse, lidar com situações limites que realmente fazem uma diferença na tua vida. O acompanhamento com o psicólogo nos permite lidar muito melhor. Quando eu tenho uma paciente muito estressada ou ansiosa na minha frente, ela vai tomar decisões totalmente diferentes do que uma paciente que está muito mais tranquila. Vai ter ansiedade? Todas terão ansiedade. O que é importante, então, quando a gente já pressupõe que o próprio tratamento ele gera esse sentimento, essa sensação de ansiedade, alguém que não cuida da ansiedade, usualmente, vai ter um pouquinho mais de dificuldade de controlar nesse período. E daí é uma coisa que o doutor falou muito importante. As pessoas, usualmente, não têm esse cuidado, esse conhecimento psicológico que realmente pode interferir no tratamento. Hoje eu vejo que as pessoas, através da mídia social, têm buscado mais informações referentes a isso. Então, por exemplo, a gente vê vários posts de como tratar a sua ansiedade, como se sentir mais tranquilo. Só que existe uma questão muito importante. Eu até, no meu Instagram, eu sempre falo, dou algumas dicas. Igual a gente pode, eu posso falar algumas dicas aqui também hoje. Só que isso é muito generalizado. As pessoas, elas são únicas. Assim como o doutor também faz um tratamento único, referente a uma dosagem da medicação, um estilo de tratamento. Na psicologia, a mesma coisa. As pessoas se diferem por traços de personalidade. Elas são diferentes, distintas umas das outras, por condições econômicas. Elas se diferem também por história de vida, por tipo de trabalho. Tchau, 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 tchau O que é isso?